Bom dia, Miquimba. Bom dia. Você já se adaptou ao nosso calor? Eu estava no Mato Grosso, muito mais quente aqui, já eu ia jogar no contra aqui. Estou me adaptando um pouco. Então, pela Copa do Brasil, você veio aqui com o Águia? Não, eu jogei no Cianorte. Ah, pelo Cianorte você jogou. Você tinha comentado que estava no Águia e eu achei que teria sido pela Copa do Brasil. Não, não, não. Eu já joguei o campeonato hoje, eu joguei com o Cianorte. Aqui ou lá? Aqui, lá. Ah, então já conhece o Caldeirão? Já, já, já. Já vi o Mato Grosso, já conheço o time, a tradição e eu acho que vim motivado para a galera. Não, eu acho que você deve ser um excelente. Eu sou muito curiosa em questão de futebol, né? Entendo pouquíssimo, eu faço até de conta, eu brinco. É mais a questão de querer transmitir um pouco para o torcedor que não tem o acesso de conhecer vocês, de levar um pouco essa informação de cada jogador que está chegando para lá. Mas desde o começo, quando foi falar do teu nome, eu percebi o ambiente, todo mundo muito motivado. Então a gente está aí te recebendo e torcendo para que você realmente venha fazer um bom campeonato com a gente. Eu agradeço e espero contribuir em campo com os jogadores e com a torcida também. Qual que é a tua posição mesmo? Meia e segundo volante. Meia e segundo volante. Boa sorte, tá? Obrigado. Em 2010, você vai estar sempre aqui conversando com a gente. Obrigado. Ok.